Bom dia, bonitas! Estamos chegando com mais um vídeo e estamos ainda aqui em Gramado e eu vou mostrar um pouco desse lugar que a gente conheceu e adorou. Vamos que vamos! E aí? E esse dinossauro aí que se mexe? É legal? É. Eu me maconho outra. Ok. Olha ali, olha ali o dinossauro do dinossauro. Não pode. Aí não pode tocar no dinossauro, né? Uau, que dinossauro tipo! Bora lá, bora ver os outros. Meu Deus! Por aqui, por aqui, por aqui, vem. O dinossauro é mais grande. Por aqui, bonito, vem. O dinossauro é mais grande que ele é sorte. O tempo do pato, eu arrumei o tempo mais ou menos? Tudo que eu arrumei a hora, por aí, do minuto, é mais forte que o passeio mesmo. Por aqui, por aqui, pessoal. Olha, atrás do outro. Olha, a setinha, por aqui, a triga 1. Ah, a trilha, filho, a trilha. Olha, Rick, isso aqui. Não! E atrás do outro tem um pin... Tem um dia, só que é muito forte. É forte, é? Olha esse aqui. Tá abrindo e fechando o olho, Rick. Olha que legal. Olha esse, Rick. Olha, filhão. Olha o outro. O bebê dinossauro. Papai, acaba... Não, mamãe, olha. Olha o outro. Vamos ver esse aqui, Rick. Olha como esse aqui é grande, Rick. Olha, Rick, esse. Que legal. Olha, olha o bebê aqui na tela. Olha. O que será? Não, olha o bebê aqui na tela. A gente vai lá agora. Não, olha. Olha, Rick. Olha, Rick, esse aqui é como está? Eu não vi, papai. Eu não vi, ó. A gente vai passar lá. Bora lá. Olha, Rick, o ufo de dinossauro. Olha. Mamãe, olha aí, rapaz, olha aí. A gente não pode ultrapassar. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu vou botar para vocês. 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 O que foi? O que foi? Meu Deus Ele derrubou o carro O que foi? 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 Vocês lá em cima, família? Fizemos, já Vocês já deram uma olhada? Já Não gostaram delas para levar uma lembrança? Não, não, eu também Obrigado Bonitas, olha só Que passeio legal Muito bom Luiz Henrique está amando Passeio em contato com a natureza, né? E vários dinossauros maravilhosos, né? Que coisa mais bacana Muito bom Vale muito a pena vir conhecer Vem, bonito Vem Olha, Luiz O bebê dinossauro Eu vi Você viu? Henrique, esse aqui como é grande, Henrique Olha só Olha o pescoço dele, calda Ele está almoçando, Henrique Olha, Henrique, ele está comendo, filho Olha só O que foi, Lu? A bonita? O negócio bem do meu rosto Foi bem algum dinossauro, bonita Cuidado Olha, olha, olha Eita, está nascendo agora, Henrique Olha, filho Que lindo, filhão Tem muita abelha aqui Abelha Vem, filho Até o lixo aqui O bonitinho quer pegar Quer mexer Olha, vamos passar o lento Olha, deixa eu tirar a foto Olha o dia Olha, vocês três juntam aí Olha, olha, olha Eu deixo de roça! Eu deixo de roça! Bonitas, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E a próxima semana tem mais, hein? Próxima semana a Bonita vai trazer o vídeo do lugar que mais me encantou aqui em Gramado. Então, vamos que vamos!